Eu vou trazer agora aqui ele, grande professor de relações internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, mais uma sexta-feira aqui comigo, do meu lado, na bancada. Muito obrigada, professor, mais uma vez pela sua presença. Seja sempre muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com a Paula e conversar sobre os assuntos. São sempre muito interessantes e vamos ver o que você tem hoje preparado. Eu vou aproveitar a cor da sua gravata para começar essa pergunta. Eu queria trazer aqui, eu li até recentemente um artigo seu, né, falando um pouquinho mais desse mapa vermelhado que está se formando aí na América Latina, inclusive, nesses últimos dois anos. Ao aproveitar esse tema aí, falei que eu ia entrar em área para a arte política, né, vamos entrar agora aqui um pouquinho para entender um pouco a sua visão, né, os acadêmicos têm chamado essa nova onda rosa, né, tem aí um pouco, trazer um pouco mais essa questão com menos ligação de ideologia do que aquela primeira onda que a gente viu acontecendo da esquerda que ocorreu no final dos anos 90, início ali dos anos 2000. Mas queria entender, a gente viu uma eleição agora recentemente, né, trazendo mais um país aqui para, elegendo mais um presidente de esquerda. Você acredita, eu queria entender um pouquinho da sua visão, que esse ressurgimento da esquerda aqui na América Latina, ele acabou sendo um pouco mais acelerado por conta da pandemia ou foi até uma coincidência aí de repente? O que que poderia explicar aí essa nova onda rosa aí latina? É, é um aspecto muito interessante, porque se a gente relembrar, né, começa lá com o Chávez em 98, quando ele assume, democraticamente eleito, no caso ali, na Venezuela. E a gente observou que houve, naquela ocasião, como se fosse uma avalanche de vários partidos de esquerda assumindo posições ainda mais importantes e assumindo a administração dos países na ocasião. Claro que houve um processo ali de deterioração e houve, em razão deste processo de deterioração no poder, a ascensão de partidos ditos conservadores, né, na América Latina e se observou isso em várias partes, né. Se viu isso no Chile, na Argentina, no Brasil. A Colômbia é um fenômeno diferente, porque a Colômbia sempre foi um país mais à direita no espectro político, né. Então, essa é uma diferença importante aí que tem como característica da Colômbia. Mas o fato é, o que nós temos observado no mundo inteiro, é que governos que não souberam administrar bem a questão da pandemia têm sido trocados. Por um cansaço da população, por um cansaço dos resultados alcançados e que foram e que representaram enormes sacrifícios, agora, que nós observamos, até mesmo no crescimento econômico dos países. Então, houve este, é um ressaque, né, uma ressaca da pandemia que você está observando e por essa razão que estes governos vêm sendo trocados. E é importante até enfatizar aqui que este movimento tem acontecido particularmente na América Latina, porque nós vemos que a região foi uma das que teve os piores resultados na questão da administração da pandemia da Covid-19. Então, se nós olharmos até proporcionalmente, o número de mortes em relação à população ficou mais alto na América Latina que em outros lugares. E se esperava, por exemplo, e você vai se lembrar, Paula, que achavam que a pandemia seria devastadora no continente africano. E os resultados, comparativamente, foram menos do que na América Latina. Então, é por essa razão que a gente nota esta mudança de postura. Obviamente que são ciclos eleitorais, né? E no processo de alternância de poder, você vai e vem nessa história toda. Professora, inclusive, em alguns países, até você colocou aí muito bem a questão da Colômbia, né? Que é a primeira vez agora, especificamente, um partido aí de esquerda. Mas a gente vê, por exemplo, Venezuela, Argentina, uma esquerda ali muito forte, né? Parece que em alguns momentos, quando a esquerda acaba retornando, existe, talvez ali, pontualmente, um fortalecimento. Eu queria entender um pouco da sua visão em relação a isso. O que se deve, especificamente, ou se realmente acaba sendo mais cíclico mesmo, né? De repente, quando vem também a direita, fica por mais anos aí, acaba agindo assim, dessa forma também. Ou seria algo mais pontual, essa força que alguns países têm mais, realmente, ali, uma ideologia mais para a linha da esquerda? No caso argentina, você tem o peronismo, né? Que até hoje ninguém... Eu sempre pergunto para os amigos argentinos o que é o peronismo. Porque vai de A a Z também, nessa questão de interpretação daquilo que Perón representava politicamente para a Argentina. Mas o que a gente vê, nessa história toda, é que existe, e é natural, que no processo de alternância no poder, o partido que venha posteriormente busque necessariamente a implementação da sua agenda política. E ao implementar essa agenda política, obviamente que ele vai promover profundas alterações daquilo que estava acontecendo no passado. Então, o resultado é que esses partidos assumem o poder, vêm com uma agenda mais feroz, poderia dizer, para implementar ali os seus objetivos. O que aconteceu, é o que nós estamos vendo também, é que os partidos de direita na América Latina tiveram aí pouco tempo no poder, e isso é uma realidade quando a gente compara, à exceção da Colômbia, mas os partidos mais à direita tiveram um problema aí, ficaram, não um problema, mas tiveram pouco tempo no poder, porque não conseguiram atender as demandas da população e se sentiu, em alguns casos, que era uma repetição de mais do mesmo, só que com o sinal invertido. Então, esta inversão dos sinais é que tem feito com que a população, em muitos lugares, fale, por que nós vamos continuar, persistir nessa situação, se o modelo anterior, de alguma forma, promoveu algum tipo de bem-estar social na região. Então, esse que é o grande desafio. E também existe uma certa ojeriza com relação à direita na América Latina em razão do fato de que em muitos dos países houve ditaduras militares que sempre tinham esta coloração ideológica e você tem aí alguns que até hoje ressentem disso politicamente. Professor, num dos artigos aí, que você publicou nesta semana, você coloca um pouco em xeque ali a questão do futuro da democracia em todo o mundo. Qual que é o cenário que você vê esse risco à democracia? Quais seriam os pontos, né, de repente aí, que você acabar levantando de uma tendência em dúvida aí da sustentabilidade dessa democracia? Comecei agora a ficar preocupado que Paula realmente leu os artigos. Leio todos. Mas obrigado, Paula. Gosto, por sinal, muito bom. Sentei muito parabéns. Obrigado, é uma honra. Mas é verdade, o que a gente nota é que a democracia liberal que tem prevalecido no mundo, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, em que você teve, né, imagina que quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos uns 60 países, agora temos 193 países, né, dentro do sistema das Nações Unidas. E todos esses buscaram aí a democracia nas suas várias formas de manifestação. Obviamente que o conceito de democracia, ele varia também de país a país. não podemos querer entender, e eu sempre falo que é um equívoco dos Estados Unidos, acharem que democracia é igual a Coca-Cola, não é? Que em qualquer lugar do mundo você vai tomar e vai ter o mesmo sabor. Não. Porque você tem características diferentes. Países que optaram por manter um regime monárquico ao invés de ter uma república. Países que têm o sistema presidencialista, semi-presidencialista, como na França e Portugal, ou parlamentarista, como no resto de vários países europeus. Então você tem aí vários tipos que foram utilizados. só que o que a democracia liberal conseguiu nos últimos anos foi entregar efetivamente uma melhoria na qualidade de vida da população mundial. Se nós olharmos para o mundo que era agrário, se nós olharmos para o mundo que era menos alfabetizado, se nós não levarmos em consideração as consequências positivas da globalização, tudo isso a gente pode atrelar ao fato de que as democracias liberais conseguiram entregar resultados positivos. O problema é que nos últimos anos nós observamos uma polarização cada vez maior. Eu acho que numa eleição que tem dois turnos isso sempre vai se manifestar de uma maneira ainda maior, porque, como os franceses dizem, no primeiro turno você seleciona, no segundo você elimina. Então isso leva necessariamente a uma polarização maior. E o problema é que a pauta que tem norteado as discussões políticas não são aquelas que efetivamente representam ou entregam uma melhoria na qualidade de vida do cidadão no dia a dia. Eu comento sempre, se você olhar a agenda política dos partidos na América Latina e comparar isso com aquilo que acontece, por exemplo, na China, você vai ver que os países, as agendas que você observa nos partidos de esquerda, eles falam de tudo, menos do trabalhador e na melhoria na qualidade de vida ou no incremento da renda per capita dos países. Você fala muito de uma questão distributiva, mas você não fala do enriquecimento. Eu sempre gosto de me recordar de uma frase do Deng Xiaoping, que ele dizia assim, para você ser comunista, você precisa ser rico, porque senão você só está socializando a miséria. Então, é por essa razão que a gente nota que é o fato de você ver essa disputa constante, esta polarização, que é benéfica até determinado ponto, porque você precisa também construir projetos comuns, que são independentes de esquerda, de direita, quem esteja no poder, os objetivos e os interesses do país no longo prazo. O fato de nós não estarmos efetivamente melhorando a qualidade de vida da população, uma deterioração, uma qualidade de vida das populações. E no fato também de que muitas pessoas acreditam que o modelo atual está desgastado, em que o representante eleito efetivamente não representa o representado. Eu sempre me lembro disso, que uma das grandes características hoje em dia da democracia liberal é que a gente elege num dia e se arrepende no outro. Aquele remorso do comprador, você foi na loja, comprou lá o político e no dia seguinte que você comprou, você sai da ordem e fala, por que eu fiz isso? Então, este que é o grande desafio que a gente precisa repensar. Essa questão de como fazer com que o representante efetivamente tenha um mandato e represente muito bem aquele que o elegeu. Professor, entender aqui uma questão, acho que muito importante também, eu estava conversando nessa semana com um dos nossos convidados, o Rafael Favetti, e ele tem em um artigo, ele colocou ali, na visão dele, que ele acredita que, principalmente aqui no Brasil, em relação a essa polarização, hoje, a força maior está no nome desses líderes e não no partido que esses líderes eles estão. Independente, a gente trazendo aqui os dois nomes mais fortes para essa nossa disputa, Lula e Bolsonaro, os dois estariam ali carregando muito mais o nome dessas lideranças do que o partido, independente de, que nem a gente viu o próprio Bolsonaro que acabou mudando de partido e ele tem ali, as pessoas vão pela pessoa, o líder dele e não o partido dele. E dos dois lados, a gente viu um pouco ali, um pouco até da mudança ideológica, o Lula vindo até um pouco menos de esquerda ali no sentido de trazer um alquime um pouco mais para um centro e o Bolsonaro cedendo também um pouco a todas as pressões da questão até de popularidade, fazendo políticas até um pouco mais populares, inclusive agora a gente está vendo aí um aumento de um auxílio para tentar vir um pouco também não tão radical ali para uma direita, ele foi muito criticado até pelaquela direita mais forte, porque no início ele se colocava como um pouco mais, de direita e veio um pouco mais para o centro. A minha pergunta é o seguinte, a gente viu um PSD bem enfraquecido, não conseguimos ver nenhuma liderança de terceira via aparecendo, desapontando, e esses dois maiores candidatos talvez vindo um pouco, cedendo um pouco mais ali de um centro. é, de certa forma, será que, como dizem, o centrão é o que manda ainda hoje no Brasil, a questão, as pessoas terem essas ideologias, ah, eu sou mais de esquerda, eu sou mais de direita, mas de certa forma, a gente vê que os dois, eles estão tentando vir mais para este centro, não ser tão radicais, para tentar agradar, de certa forma, os eleitores, de um ou do outro ali, para tentar conquistar esses votos. Como que você avalia esse papel de centro hoje do Brasil? Veja, eu, é, os radicais, né, os extremos, eles são extremos por causa disso, né, eles não favorecem efetivamente a uma melhoria no resultado da vida dos cidadãos, e as pessoas já sabem disso, né, se nós olharmos aquilo que a extrema direita fez na Europa, e aquilo que a extrema esquerda fez em algumas partes do mundo, você vai notar que nenhuma das duas fórmulas é aquilo que o ser humano busca, né, a gente sempre diz que a sabedoria e a verdade está no meio, não é, então, o centro é aquilo em que as pessoas acreditam como sendo esta possibilidade de retirar dos extremos e levar a uma solução mais ou menos comedida daquilo que é necessário ser feito para se atingir os resultados efetivos. Então, obviamente que você vai ter um centro um pouco mais, menos estatizante à direita ou com uma presença mais intensa do Estado à esquerda. No caso da pandemia, o que a gente observou, Paula, é que existe uma movimentação na população e que ela entende que o Estado tem que estar presente na questão de saúde, de uma maneira como se não se pensava antes, não é? Porque você vê, mesmo no caso brasileiro, as vacinas vieram pelo setor público, tudo foi feito pelo setor público, não é? Então, se entende que o Estado aí tem uma função importante a ser realizada. O grande problema é que como nós não temos historicamente partidos que prezem por mérito nos seus quadros, os partidos, infelizmente, no caso brasileiro e não só brasileiro, em outras partes da América Latina também, os partidos têm donos, e estes donos, isso que é o grande equívoco muitas vezes, porque a gente acha que você tem muita democracia, mas a democracia é para você escolher alguém que foi escolhido pelo dono de um partido que lhe apresentou aquela solução. Os partidos não têm primárias e quando têm primárias também não dão muito certo e os partidos não buscam mérito. E o que eles veem, e este que é o grande problema nosso, em razão do nosso sistema de votação, você passa a querer eleger pessoas que têm facilmente mais reconhecidas. O grande problema desse sistema eleitoral nosso é que ele não favorece o surgimento de novas lideranças. Você fica repetindo os mesmos nomes constantemente e o fato de eles serem nomes repetidos é que, de alguma forma, vai fazendo com que eles atraiam mais votos ou menos. Então, por essa razão que você tem essa necessidade de colocar nomes famosos e nomes repetidos. Até falei, dependendo, se pudesse, o PSDB até hoje continuaria com o nome do Fernando Henrique à disposição sempre, porque você quer repetir. Então, o que a gente tem aí é a necessidade de mudar o sistema de voto, particularmente. E aqui a gente volta àquela discussão sobre o voto distrital no sentido de você ter maior proximidade entre o representante e o representado. Mas não esse voto distrital proporcional que o pessoal fica falando. Não, tem que ser aquele voto distrital puro em que as pessoas possam se candidatar, porque com isso você reduz o número de partidos que vão ter uma capacidade e uma capilaridade maior e com isso você vai incentivando que surjam novos nomes. Mas o grande problema dessa polarização toda é que os partidos preferem nomes conhecidos a mérito, a pessoas capacitadas. E isso que é uma coisa interessante até no sistema europeu, em que os partidos colocam pessoas que eles sabem que têm um gabarito para entregar resultados. E no nosso caso, a turma representa tudo menos efetivamente um plano e uma perspectiva de país. Inclusive, até essa questão que você falou aí do sistema nosso eleitoral, as pessoas muitas vezes elas ficam muito polarizadas em relação ao presidente e eu levanto muito a questão também de se olhar, eu levanto muito essa questão da bandeira de se prestar atenção nos candidatos para Senado e Deputado, porque muitas vezes as pessoas, se você perguntar ali, a pessoa até esqueceu em quem ela votou na última eleição para um deputado, um exemplo. E tem um peso muito grande, porque essa questão acho que é um ponto muito importante, porque esse sistema por um lado também ele não é tão independente, pode ser que tenha um candidato que ele tenha muitos votos e acaba que ele puxa outros que tiveram menos votos e aí realmente ocupam cadeiras ali, pessoas que não foram eleitas pelo povo diretamente, mas acabaram indo para lá. E existe, né, uma grande pressão na hora de se passar algumas pautas, reformas, privatizações, enfim, a gente sabe que existe, sim, uma grande pressão ali por parte dessas bancadas todas no Congresso. Você acredita que o Brasil teria aí condições de fazer uma reformulação nesse sistema eleitoral? Ou isso acaba ficando então um pouco meio que utópico a gente pensar dessa forma, professor? É difícil fazerem a reforma aqueles que se beneficiam do sistema com o erro. Claro, né, exato. Então é muito difícil, teria que fazer aí. E nós já começamos com o erro lá na Assembleia Constituinte de 88 quando nós fizemos deputados como constituintes. E aí ninguém queria alterar o jogo, né, os militares, os estados tinham dois senadores, com os militares passaram a ter três, o Bionica, e de repente todo mundo tinha três senadores, né. Então, e eu acho que pior até dessa questão da votação em que um candidato leva outro junto com ele, a pior coisa para mim que existe é a questão da suplência que você tem no Senado Federal. É, verdade. Toda vez que eu vejo os nomes que aparecem nas votações do Senado Federal eu fico perguntando mas esse cidadão teve quantos votos? E aí você vai vendo que o Senado não tem legitimidade em razão dos suplentes que não tiveram nenhum voto. Então o que a gente precisa fazer é a questão de opções. Nós queremos ter qual sistema democrático que a gente vai se basear, por exemplo vamos nos basear no sistema parlamentar inglês em que os governos serão necessariamente reflexo do parlamento ou seja o secretário o ministro da educação vem do parlamento o ministro de finanças vem do parlamento eu pego e utilizo somente parlamentares ou eu vou fazer como sistema norte-americano em que o presidente da república tem livre a possibilidade de escolher quem ele quer para fazer parte do governo sem os arranjos partidários como acontece no caso nosso porque a gente mistura os dois mundos e consegue transformar no pior dos mundos porque aí o que acontece também e isso é relevante no caso americano se você escolher um senador ele abre mão do mandato dele para servir no governo e ele sabe que ao fazer isso ele não vai retornar para o senado se não através de uma nova eleição para ser eleito senador e a mesma coisa que acontece morreu o senador do estado de São Paulo ou do Espírito Santo você faz uma nova eleição para eleger um senador você não coloca uma pessoa lá que não tem nenhuma legitimidade do voto como suplente porque aí você lida com pessoas que você não tem como cobrar efetivamente e aí tem que ficar esperando o prazo de oito anos ainda para tentar trocar essa situação então eu acho que essa questão da discussão é muito importante mas quem está no poder atualmente obviamente que não quer que isso seja alterado mas eu sempre digo antes da reforma política que o Brasil precisa passar profundamente a gente precisa resolver o problema econômico porque o problema econômico do Brasil é que o problema o político emperra muito do econômico do Brasil mas enquanto a população estiver na situação atual obviamente que ela nem quer consegue pensar na questão política eu sempre me recordo de uma frase do Roosevelt que ele dizia que viu um povo mal vestido mal alimentado e com sérias condições ruins e com isso você não podia construir uma nacionalidade então você vê o princípio econômico é muito importante para que venha depois uma discussão séria sobre o quadro político também com certeza professor tem uma pergunta aqui no nosso chat vou fazer uma pergunta até bem polêmica aqui mas é interessante eu falei que o pessoal aqui do chat tem prioridade aqui para perguntar então vamos lá recurso limitado é o nome do login dele aqui ele pergunta o seguinte qual país com o governo de esquerda da América do Sul na sua opinião poderíamos tomar de exemplo de administração essa é uma pergunta muito boa e difícil de responder mas olha só até porque você observa que os partidos de esquerda também tem tido uma situação cíclica e complicada a gente não não pense aí que a eleição agora significa que vão ficar no poder a mesma quantidade de tempo o grande problema é que esses partidos no geral e todos eles tentam fazer isso é dominar a máquina de forma que quem vem posteriormente fica mais ou menos impedido de governar então esse que é o problema todo do sistema quem fica mais tempo quem fica no poder coloca todo mundo na máquina administrativa e quem vem depois tem que fazer o processo de depuração dessa máquina para começar efetivamente a governar por essa razão que eu sempre digo qualquer presidente por exemplo que venha na Venezuela assumir o poder vai passar pelo menos dois ou três mandatos tentando limpar a máquina com relação a estrutura que foi montada durante esse período do Chávez e do Maduro mas no caso latino-americano o exemplo que a gente tem observado que não tem sido tão desastroso quanto se esperava no caso do México ali com Lopes Obrador que não foi a situação tão complicada quanto se esperava mas é muito difícil você fazer uma avaliação de governos enquanto eles estão desempenhando as suas funções porque primeiro eu tenho um momento histórico segundo eu tenho a questão da pandemia da guerra então existem muitas desculpas neste sentido que podem até ser utilizadas por estes governos para tentar dizer que não estão entregando efetivamente aquilo que prometeram em razão desta situação é só você ver por exemplo o presidente Biden culplando a inflação norte-americana na guerra da Rússia que começou faz três meses e a Rússia o próprio Putin já devolveu que a culpa é dos Estados Unidos é verdade ele já falou não, peraí a culpa é de vocês ele devolveu e aí você vê que nessa história toda eu sempre falo a pandemia virou um um bilhete de responsabilidade para governos que não querem assumir a responsabilidade é por essa razão que quando a pessoa faz a pergunta qual é o exemplo ela fala não tenho nenhum para destacar porque eu acho que na América Latina o que nós temos observado é que não tem nenhum caso que eu possa falar não, estamos numa situação em que está todo mundo ganhando que é a razão até porque eu escrevi o artigo o grande problema da América Latina é persistir nos erros e uma coisa que eu aprendi muitos anos atrás a América Latina insiste em repetir erros e não cometer novos erros e eu sempre comento isso é importante que nós cometamos erros mas que sejam novos erros não erros que a gente já viu de situações anteriores é, aprender com os erros e tentar outra vez tentar de outra forma agora professor o Carlos falou para colocar mais lenha aí então vamos dizer um de direita então para nos embasarmos aqui servir como que sirva de exemplo se existe algum aí também que você destaque como exemplo apesar de você já ter dito que não tem nenhum muito bom exemplo aí acho que estamos passando por um problema acho que em todos os países de uma forma mais global mas vamos lá na América Latina nós tivemos até o Sebastião Pineda que não foi tão ruim mas você vê na administração da pandemia não foi tão ruim não é você teve no início do Peru o presidente do Peru que depois foi envolvido na questão do Odebrecht então a América Latina tem tido vários problemas de governança e eu não quero aqui não defender nenhum lado político mas os dois lados tem tido vários problemas se você lembrar do Macri na Argentina o que o Macri representou nesse sentido de não é um novo momento da América Latina e aquilo que ele efetivamente fez no governo você começa a ter várias preocupações também com esta com estes quadros que você tem aí politicamente formados na América Latina o grande problema é esse porque que nós não conseguimos efetivamente ter resultados positivos e essa que é a questão fundamental e aí basta entender quais são os interesses dos países no longo prazo e a grande questão é que ninguém sabe se você chegar para alguém da esquerda na América Latina ou da direita e perguntar como é que vai estar o país daqui a 20 anos qual é a projeção que cada partido tem de plano de governo para os próximos anos a resposta vai ser invariavelmente que ninguém sabe ninguém conhece o plano de governo e outro dia até escrevi para um amigo meu dizendo que eu acho que a gente tem que fazer aquela coisa o ponto de chegada qual seria o objetivo bom por exemplo no caso brasileiro há quantos anos o Brasil amarga uma renda per capita abaixo de 10 mil dólares que tal se nós tivéssemos um plano de governo chegar a uma renda per capita de 15 mil dólares 20 mil dólares daqui a 15 anos 20 anos e aí a gente faz a lição de casa para atingir aquilo mas nem isso nós fazemos o mapa da estrada eu não vejo ninguém fazendo e isso é uma coisa até que universal no continente que a gente vive a gente falou bastante da América Latina mas queria trazer agora um pouco a questão da China você que é grande especialista já de China que por sinal até leciona da aula é isso mesmo uma turma de chineses exatamente a pandemia aqui no Brasil na nossa América Latina como tudo que a gente está falando teve grandes impactos como a forma da população olhou seus governos acabando atribuindo talvez responsabilidade dessa pressão inflacionária para a gestão em si como que os chineses olham o governo deles em relação a pandemia na gestão da pandemia como uma curiosidade apenas aqui existe existe é verdade um certo cansaço com relação às medidas que vem sendo tomadas porque afinal nós estamos falando de quase três anos de medidas restritivas mas não podemos esquecer também que embora nós estejamos olhando para essas restrições temporárias os famosos lockdowns a China também foi um dos países que abriu primeiro por essa razão que e os chineses tinham uma técnica eles pegavam bloqueavam os quarteirões as cidades por duas semanas ou três semanas via que não tinha mais caso e aí vida que segue vida normal agora o problema é que quando isso chega em Shanghai e Beijing você precisa ter um pouco mais de controle porque isso aqui é uma coisa fundamental não podemos esquecer que a China ao longo da história passou por várias situações complicadas de saúde pública teve aquela situação do SARS em 2002 em que morreu muita gente e que se os chineses fossem adotar as mesmas políticas que nós adotamos no ocidente com relação a pandemia a China estaria aí com 5, 6, 8 milhões de mortes e teria um caso aí de infecção global muito maior de infecção de pessoas infectadas pelo vírus muito maior aí em milhões porque não podemos esquecer que é 1,4 bilhão de pessoas então você não tem sistema de saúde não tem enfermeiro não tem médico não tem nada que pudesse ter no país a mesma situação que aconteceu no ocidente e você vê aqui o que aconteceu pela má administração da questão da covid então os chineses adotaram dois aspectos fundamentais primeiro precisa proteger a vida segunda questão precisa reduzir o máximo possível a possibilidade de infecção para que o sistema de saúde consiga administrar toda essa situação óbvio não é o melhor dos mundos não é mas com isso os chineses conseguiram e isso é um fato importante conseguiram manter aí a economia funcionando a expectativa de que cresçam este ano aí mais ou menos uns 4 ou 5% e obviamente que essas medidas que eles têm adotado em Shanghai e Beijing vão ser aí computadas à medida que o governo começa a tomar novas iniciativas para acelerar aí o crescimento global da China veja só esta questão da pandemia se ela fosse mal administrada você poderia gerar uma situação política muito mais complicada na China então é por essa razão que quando você fala domesticamente o chinês está cansado da situação da pandemia está você vai ver gente se manifestando contrariamente nesse sentido mas obviamente que todo mundo compreende que o quadro poderia ficar muito pior é até foi uma curiosidade justamente porque a gente fica quem não está lá quem não tem esse contato fica assim sem entender se eles não se manifestam com medo de alguma represália até ou se eles realmente sabem lidar até um pouco mais com as frustrações ou com os problemas que a pandemia desencadeou aí de alguma forma do que nós ocidentais que acabamos aí acho que manifestando até um pouco mais em relação a alguns descontentamentos aí a pergunta foi mais na curiosidade mesmo em relação de como eles enxergam ou se realmente existe né esse medo também de expressar ali contra né a própria gestão o próprio governo existe isso muito ali no dia a dia você acredita professor? porque aqui o pessoal coloca a mão no dedo e faz até ameaças né é não não mas existem várias manifestações mas olha só né vamos entender três pontos aqui importantes o partido se chama PCC não Partido Comunista da China não é mas você pode entender o PCC como partido da civilização chinesa com a função de proteger a população chinesa neste processo de desenvolvimento econômico pense o seguinte 40 anos atrás a renda per capita da China era 10 vezes menor que a do Brasil passa 40 anos olha o que a China fez e o que os chineses se transformaram então como é que você vai chegar para o chinês e falar que o time dele está perdendo quando ele olha e era uma das economias que estavam lá atrás em nível econômico era um país rural e hoje em dia tem uma hipotência econômica que rivaliza os Estados Unidos e que na questão da paridade do poder de compra tem um PIB maior do que os Estados Unidos então você nota que os chineses fizeram aí uma lição de casa nos últimos 40 anos que legitima quem está no poder agora e reconhece-se isso então se você pensar e até estava vendo isso estes dias em 4 mil anos de história nos últimos 40 anos da história da China estes tem sido os 40 anos em que os chineses têm vivido melhor em 4 mil anos de história então como é que você vai chegar e falar não está tudo errado não funciona a perspectiva nossa é só comparar como é que nós estamos e onde é que eles estão como é que eles conseguiram fazer isso nessa história toda agora a gente também pensa não é tudo controlado e a gente acha que a China é um país monolítico nesse sentido e aqui é até um equívoco nosso porque não podemos esquecer que a China tem 55 minorias e tem uma frase um provérbio chinês que eu gosto muito as montanhas são altas e o imperador mora longe isso significa que as pessoas se manifestam que elas necessariamente não implementam tudo aquilo que é estabelecido em Beijing existe essa liberdade inclusive é um dos grandes problemas que as empresas enfrentam porque as às vezes elas estão numa província e acham que se fizerem lobby em Pequim em Beijing elas vão conseguir algumas coisas e eles vão necessariamente seriam informados que eles precisam resolver em nível local o problema e a situação que eles enfrentam então essa não é aquela coisa monolítica de que o chinês não se manifesta afinal são 5 mil anos de história mas a função do papel do Estado é muito diferente pensa no Estado não como inimigo mas como membro da família aquele que pavimenta para que você consiga ter aí a iniciativa privada chegando depois tá certo professor já tô aqui extrapolei meu tempo mas é sempre um prazer falar contigo adoro nossas conversas aqui parece que eu tô aqui na sala de casa conversando aqui com uma amiga é sempre muito bom e aprendendo muito obrigada pela sua presença sempre nos ajudando aqui na BMC News a entender as questões políticas geopolíticas internacionais de uma forma mais leve muito obrigada até a próxima